Eu continuo aqui no Brux, ao lado da dupla Cristiano e Gabriel de Goiânia Que tá aqui fazendo o maior sucesso em Goiânia, não podia faltar aqui no Brux Que agora é a casa das grandes atrações E aí, como é que rolou, como é que aconteceu a dupla? Quanto tempo você já tá no mercado, Cristiano? A gente cantando junto, a gente já tá quase 5 anos já, mais o Gabriel E começamos naturalmente, como todo mundo começa, né? Cantando em barzinho, fazendo festinha E o Gabriel era violonista, sempre tocava comigo Um dia a gente cantou junto e deu certo as vozes e a gente resolveu cantar Eu tô bebendo, cantando e chorando por você E quer saber Quem disse que um homem não deve chorar Eu tô bebendo, cantando e chorando por seu amor Ó minha flor Se você não quiser voltar Eu continuo bebendo, cantando e chorando no bar Você tem que voltar, porque senão eu vou continuar bebendo, cantando e chorando a vida toda Cristiano e Gabriel, aqui no Brooks, pra você Nothing more for you A pessoa Tchau Tchau Tchau